Estou aqui em Viana, na fazenda, comendo carne de porco, carne de boi, carneiro, está tudo assado aqui. Rapaz, você disse... A fartura é grande, graças a Deus. Você disse ontem que ia vir aqui na fazenda, que eu assasse um pedaço de porco que você vinha. Eu disse aí, faça um porquinho e assa uma carninha para nós comermos. Olha aí, eu assei, olha. Vamos mostrar o que aí. Assar de porco, no meio do mato, linguiça, estela de boi, no meio do mato. No meio do mato nós temos aqui. Viu? Agora você vai ter que tirar essa máscara, não é? Para comer o pé da casa? Não, eu tenho uma máscara aqui para comer o pé da casa. Bota aqui no pé assim. Costela de porco. Costela do lado da casa. Costela de porco da primeira qualidade. A melhor carne do mundo. Agora só tem as dentes para comer também. Acaba que não tem dentes, não é uma merda. Acaba que não tem dentes, não é uma merda. Não tem dentes não, velho? Estou só chupando. É sério? É para chupar aqui. Olha aí, galera. Cor boa. Cor boa demais, viu? Olha aí. Costelinho, olha. Caixão, você gosta muito de fazer churrasco quando está em casa? Quando tem o dinheiro, quando não tem dinheiro. Churrasco é para quem tem dinheiro, velho. Mas você não faz nem? Eu faço uma vez por ano no meu aniversário. Quanto dá tempo? E é, velho? Nós vamos morrer mais você. Cadê o seu aniversário? Vocês quer me convidar, não sei o quê? Não fiz esse ano não que deu crise. Ficou mesmo na quarentena. Mas foi. Passei direto. Ninguém nem sabe. Aumentou quantos anos? Trinta e sete. Estou velho. Tem trinta e sete anos, velho? Trinta e sete anos. Estou ficando velho. Estou ficando velho. Estou ficando velho. Estou ficando velho. E o negócio da gal... Mas você me disse o negócio ali, mas que eu fiquei triste. O quê? Você disse que não gostei de galinha e caipira. Galinha e caipira que eu estou explicando aqui. É porque no tempo que eu queria comer galinha e caipira, eu só vinha na galinha e caipira, era para quem tinha as coisas na época que eu... Aí não tinha um dinheiro para comprar. Aí agora eu também não compro. Não compro mais galinha e caipira com raiva. Porque agora está mais fácil, mas não compro com raiva. Mas gostou da galinha, do fangue grande? Não, do fangue também não. Você como o quê? Só carne de porco, carne de boi e carne negra. E já? Sacana aí. Nós está primeiro para nós. Tem uma peça de boi agora? Não, não. Se você estava só chupando a carne, você está mordendo, não. Só tem dois dentes. Só tem dois? Só tem dois dentes e o doutor diz que era para arrancar. Eu não arranquei nada. Mas eu não comia carro. Arranca os dentes. Também tem um pecinho da costela de boi. Arrancando boa, não é? É bom demais. Vai ver esse tocinhozinho aqui, galera. Vem cá. Vou mostrar aqui. Esse tocinho aqui, é bom o cara comer com ele com farinha. Está aqui a farinha aqui no chão. Estou aqui um pouco. Olha. Está aqui a farinha. Olha. Farinha amarela. Bota acima assim, olha. A boa... Um fogo assim no meio do mato é bom, viu? Deixa a carne bem assadinha mesmo. Deve aí. Tem um detalhe. Vamos lá para cá ver. Tem um detalhe, olha. Tem gente que assa a carne perto do fogo. Ele faz só queimar a carne. Queimar a carne. A carne tem que ser assada assim, só na temperatura. Por isso que ela fica gostosa. Fica... Ó. Vem cá para mostrar aqui o porro. Eu gostei. Você vê a carne dentro, ó. Como ela... Assada mesmo. Ela assa até dentro, ó. Se o fogo ficar perto, ela faz só queimar aqui em cima e não assa dentro. Fica cru. Fica cru. Valeu, cachorro. Obrigado pela visita, viu? É nóis. Tamo aqui. Tamo junto aí. Na fazenda. É cachorro do velho.